Boa noite a todos. Eu quero primeiramente agradecer a Deus essa rica oportunidade. Eu quero agradecer as autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. E sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalhas, tiradentes, emoções de aplauso, louvor e congratulações a profissionais da segurança pública e outras personalidades que se destacam, prestando relevante serviço ao nosso Estado. E merecimento são homenageados na cerimônia de hoje. Convido para compor à mesa duas pessoas muito importantes na minha vida. Sem família nós não somos nada. Convido a minha mãe, Elza Ferreira, e o meu pai, Manuel Souza Ribeiro. Família é tudo, né? Sem família não somos nada. Sem Deus e família. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Sem família não somos nada. 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 O Filho de Pirancas Marges Plácidas Um povo herói do grado returante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, canada, canada, sal e sol Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu rei sonho límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, báfido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Patria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Brasil, farão da América Iluminado, solta um novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonhos, ricos, trancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada Ó pátria amada, toda graça, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, ventas, estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte terá morada Entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Antes da minha fala de abertura Gostaria de convidar o pastor Luiz Carlos Leite Para uma benção Respeitando todos os segmentos Todas as religiões Pediu o pastor para que pudesse colocar aqui ao lado Boa noite a todos Que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Reine em vossas vidas, famílias E todos os presentes aqui Nosso deputado Marcelo Sua digníssima mãe A mesa, seu pai também Nós queremos agradecer a Deus por essa noite solene Pelas homenagens que estão sendo prestadas aqui E louvar a Deus porque estamos em uma pátria Que embora o Estado seja laico Nós somos cristãos E louvamos a Deus pela liberdade de culto Louvamos a Deus pela liberdade de expressão E louvamos a Deus pela oportunidade que temos De anunciar que Jesus Cristo é o Senhor E nessa noite, de modo especial Nós agradecemos a Deus por sua vida Pelo seu trabalho E pela sua dedicação ao Estado do Rio de Janeiro Nós louvamos a Deus também pelas pessoas aqui presentes Que serão homenageadas O corpo de oficiais E nós louvamos a Deus por suas vidas também Muito obrigado Que Deus abençoe a todos E que nessa noite Nas noites seguintes E nos anos que vierem em vossas vidas A bênção do Senhor esteja com cada um de vocês E seus familiares Obrigado Eu quero primeiramente Primeiramente não Mais uma vez agradecer a Deus Essa rica oportunidade Dizer da satisfação de tê-los aqui Olhar cada pessoa Ter ao meu lado Meu pai Minha mãe A nossa equipe A TV Alérgica A estar Todos os funcionários dessa casa O meu agradecimento Nós temos aqui policiais civis Bombeiros Policiais militares Professores Tantas pessoas Para mim é motivo de muita honra Eu que venho das bases Eu que fui camelô Taxista Caminhoneiro Poder estar hoje aqui representando o nosso estado É motivo de muita honra Muita honra mesmo Todas as vezes que estou aqui nesse plenário Eu tento dar o melhor da minha pessoa Eu tento Eu olho Cada ação minha É pensando sempre em todas as pessoas do nosso estado Então para mim hoje poder estar aqui homenageando Todos os senhores Olhar aqui o meu colega De farda Da minha turma Olhar aqui os meus colegas Do bombeiro Meu pai que foi bombeiro Que eu me lembro Eu me lembro não né Eu não lembro nada disso Eles me contaram Que há 52 anos atrás Quando a minha mãe Quando eu estava nascendo Meu pai estava no hospital do bombeiro queimado Então meu carinho Meu respeito A segurança pública Os policiais civis O qual eu tenho um carinho muito grande também Policiais penais Degaze Enfim todos os segmentos Professores Eu estava conversando até com o coronel Falando a importância do professor Até o coronel chegar A coronel foram muitos professores Então é uma classe que eu respeito muito Tenho um carinho muito grande Na área de saúde Passamos por uma pandemia Até porque nós reunimos uma quantidade De amigos grandes Exatamente porque na pandemia Não pudemos fazer Essa homenagem E para mim hoje Estar aqui Junto com vocês É motivo de muita honra De muita gratidão Eu quero mais uma vez aqui Agradecer a minha mãe Essa mulher guerreira Que eu agradeço muito Ter chegado aqui Ao meu pai que foi usado por Deus também Porque eu era apolítico Eu não suportava a política E na realidade Uma frase que o meu pai falou Mudou o meu pensamento Ele me perguntou Quantas pessoas eu já havia ajudado na polícia E eu falei diversas E aí ele falou assim Imagine a política Que realmente rege todas as coisas Acima da política Apenas a palavra de Deus Pois depois disso Essa política ela rege tudo Guerras que nós estamos vendo Tudo Vidas que se perdem Infelizmente eu digo Que tem um lado ruim E por isso precisamos ter pessoas Realmente que tem um pensamento diferenciado Que vem aqui E represente o nosso estado Com amor e com carinho E eu me sinto honrado hoje De ter sido escolhido Pelo nosso estado Por muitas pessoas Para poder estar aqui representando E pode ter certeza De uma coisa que eu vou falar Para todos vocês aqui Com a maior tranquilidade do mundo Represento cada um dos senhores E das senhoras e seus familiares Com muito amor Com muito carinho E uma das passagens do meu mandato Que eu acho que a maior atribuição Que um parlamentar tem hoje Do legislativo É fiscalizar E quando nós tivemos O programa de Covid Eu fiz questão De entrar em vários CTIs Com pessoas Eu vi muitos amigos meus morrerem E é muito triste Me lembro Fazer uma homenagem aqui A um amigo chamado Tiago E eu me lembro Que a última palavra que ele falou Não me deixe morrer E infelizmente Um jovem de 30 ou 32 anos Não me lembro bem Perdeu a sua vida Então meus amigos Pode ter certeza Meus agraciados Que faço Com muito amor Com muito carinho Como fiz Muitas vezes Vestindo a farda Da polícia militar Que eu tenho o orgulho De dizer que sou policial Como tenho certeza Que os demais Têm orgulho De ser bombeiro Ou seja Policial civil Degase Policial penal Todos Seis da área de saúde Ou pessoas Da população Pessoas que tem Não trabalho voltado Como segurança pública Ou servidores Mas que desempenham Um trabalho diferenciado Eu costumo dizer Que o que faz a diferença Em qualquer Qualquer segmento É a pitada do amor E do carinho Daquilo que faz E aí nós passamos Um momento difícil Olhando aqui os bombeiros Em Petrópolis A qual eu quero aqui Falar Do Cabo Moraes Que realmente Fez um trabalho Magnífico Que vai ser passado Aqui Mas eu quero Exaltar aqui O seu nome Meu amigo E parabenizar Pela história Que você me contou Aqui o Rogério Advogado Tantos outros Vou pecar Se eu não falar O Hildo Não é o Hildo? Essa pessoa sensacional Mas em suma gente Gratidão Gratidão É o que eu posso falar A Deus Gratidão É o que eu posso falar A meus pais Aos meus filhos Gratidão Eu posso dizer A minha família Aqueles que estão Ao meu lado A Bete aqui Minha irmã Ingrid E gratidão Que eu tenho A todos vocês Que confiaram No meu trabalho E pode ter certeza Como eu falei Para os meus colegas Da segurança pública Nunca vou decepcioná-los E eu nunca vou decepcionar Também a população Como fiz aqui Nessa casa Honrando Cada Servidor Eu continuarei honrando A nossa sociedade Obrigado Agora assistiremos A um vídeo Para conhecer Um pouco Da história Do cabo Da polícia militar Vinícius de Moraes Quem é O cabo Moraes Nascido em Petrópolis No bairro Alto da Serra No dia 18 de agosto De 1986 Filho de Vanderlei de Moraes Alves E Maria Parecida Da Silva Esposo de Débora Monteiro De Assis Moraes Um menino humilde De infância simples E com muitos sonhos E um deles Ingressar Na Polícia Militar Do Estado Do Rio de Janeiro Demonstrando Vocação Para o Serviço Militar Ingressou No Exército No ano De 2005 E lá Permaneceu Durante O período Básico No ano De 2010 Após Muita persistência Obteve aprovação Para o tão sonhado Concurso Já lotado No 26º Batalhão De Petrópolis Visando Aprimoramento Pessoal No ano De 2014 Ingressou Na Universidade Federal Fluminense Onde se formou No curso superior De Tecnologia Em Segurança Pública Em 2019 Foi congratulado Pelos atos De bravura E coragem No desempenho De suas atribuições Sendo destaque Com o número De prisões E apreensões De drogas Em todo o município Em 2020 Foi reconhecido Por amenizar Os danos Em decorrência De um incêndio Na UPA De Cascatinha Que culminou No resgate De 23 pacientes Que se encontravam Isolados Na área vermelha Local destinado A internação De pacientes Infectados Pela Covid-19 Já no presente Ano De 2022 Também Foi congratulado Pela Câmara Por mais um ato De bravura Preparo Presteza E conhecimento técnico Que resultou No salvamento De pelo menos 100 crianças Algumas Se encontravam Soterradas Sob os escombros Da escola municipal Vereador José Fernandes Da Silva Que for atingida Em cheio Pelo deslizamento De terra e pedras Em decorrência Das fortes chuvas Do dia 15 de fevereiro De 2022 É Então Que sai de cena O policial militar E entra em cena O ser humano Que mesmo diante De tantas lágrimas Pelas perdas De amigos E vizinhos Reuniu as forças Que restavam E com a ajuda De voluntários Que vieram De outras cidades Organizou E liderou Um grupo Que atuou Nos dias Subsequentes Da tragédia Tornando possível Localizar Muitos corpos No local O que trouxe Um alento Às famílias Que puderam Realizar Um funeral Digno Para os seus entes Por fim O Cabo Moraes Tem como obrigação Servir E proteger Mas nessa E em várias outras ocasiões Sem pensar muito Na sua própria segurança Escolhe Por vidas alheias Salvar O que não foi falado O que não foi falado ali Que ele relatou para mim Que na realidade Quando começou a chuva Ele estava indo Em direção A sua casa Que ele mora em Petrópolis Para saber Como a sua família estava Não foi isso Moraes? E aí ele falou assim Que viu Falaram para ele Tinha 100 crianças Mais de 100 crianças ali E ele realmente Foi em direção Daquelas crianças E realmente Foi o grande herói Junto com os nossos Colegas bombeiros Junto com os nossos Colegas da Polícia Militar Que realmente Faz um trabalho Magnífico Coronel É uma honra Hoje Digo aqui Quando homenage Nosso cabo Que realmente Ele relatando Eu não sabia Como minha família Estava Mas eu vi A minha responsabilidade Como policial Que nós somos policiais Somos bombeiros Nós somos tudo Na realidade Nós somos todas as coisas Nós aprendemos A fazer parto Nós aprendemos tudo Na realidade Nós somos o verdadeiro Quebra galho Que faz tudo O problema Surge a Polícia Militar Bombeiro Polícia Civil Todos nós Estamos aí Realmente fazendo Fazemos a diferença No dia a dia Mas nós temos Outros heróis Aqui como O Lucas O pastor Satiro Tantos outros Que realmente Se dedicaram E fizeram a diferença Naquele momento Tão difícil E é o que eu falo Sempre Se nós tivermos Amor União Eu tenho certeza Que nós vamos Construir um Brasil Melhor Para os nossos filhos Para os nossos netos E para mim Hoje Vocês são exemplos Qual peço Uma salva de palmas Não somente Para o cabo Mas para todos Aqueles que estiveram Nessa luta Nessa batalha Fazendo realmente A diferença Os bombeiros Policiais militares Porque eu estive Ali naquele dia Eu estive Naquele dia E eu estava Até com Os policiais Estão comigo No momento Eu falei assim Meu irmão Vamos embora Que aqui nós Não estamos ajudando Em nada Nós estamos atrapalhando Precisamos de pessoas Realmente façam A diferença Mas eu vi o caos Estalado ali Eu vi o caos Realmente acontecendo Tudo que eu vi ali Foi muito lastimável Bem gente Vamos seguir Vamos falar também De coisas boas Que nós estamos Inclusive Estamos até Numa comissão Vendo Que até O Austin Souza Fala muito Quando vai rolar Próxima pedra Céu azul Ou próximo sol Então não podemos esquecer Então como parlamentar Aqui nós estamos Na comissão Lá brigando Vendo tudo acontecendo Porque acontece o problema Aí resolve-se tudo Esquece-se tudo E depois mais vidas Se perdem Nós não vamos perder Mais vidas Precisamos realmente Fazer a diferença É chegado o momento Solene Da entrega das emoções E das medalhas Então passo a palavra A cerimonialista Que fará uma chamada Nominal Dos agraciados E esse Se dirigisse Ao centro Do plenário Para receber A homenagem Para receber A homenagem Posso deixar de convidar Minha mãe E meu pai Para estar junto Comigo ali Entregando as emoções Por favor Boa noite a todos Homenageados Com moções De aplauso Louvor E congratulações Humberto da Conceição Diácono da primeira igreja Batista do Pilar De Duque de Caxias Adriano Santana Maia Inspetor de Polícia Civil Acão Modena Higache Inspetor de Polícia Civil Jorge Alain de Matos Maia Terceiro sargento Do Corpo de Bombeiros Obrigado Carlos Henrique De Labineta Professor e Biólogo Carlos Renato Dutra Pastor Denilso dos Santos Satiro Capelão Francisco Alves Do Nascimento Primeiro sargento Do Corpo de Bombeiros Obrigado Obrigado Gilbertson Ribeiro Cardoso Segundo sargento Da Polícia Militar João Paulo Pádua Franco Inspetor de Polícia Civil Jorge Luiz Gomes da Silva Primeiro sargento da Reserva da Marinha Lucas Souza Satiro Empresário Obrigado Tchau 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 Luiz Carlos Leite, pastor de Petrópolis. Luiz Xavier dos Santos, profissional do Sindicato dos Artistas. Marilene de Souza Dias, pedagoga, professora do Instituto Governador Roberto da Silveira. Odilon Guimarães, inspetor de Polícia Civil. Marilene de Souza Dias, pedagoga, professora do Sindicato dos Artistas. Pedro Ivo, major do Corpo de Bombeiros. Neste ato, representado pelo senhor Emílio José de Lopes. Rafael Ruiz, empresário. Rogério Vieira da Costa, primeiro sargento do Corpo de Bombeiros. Rony Marcos Ribeiro Vasconcelos, inspetor de Polícia Civil. Aplausos. 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 Tiago Blanco Xavier, Cabo do Corpo de Bombeiros. Washington Souza, Pedagogo. Washington Souza, Pedagogo. Paulo Luiz Gomes Sobreira, Inspetor de Polícia Civil. Manuel Parreira da Silva, Inspetor de Polícia Civil. Manuel Parreira da Silva, Cabo do Corpo de Bombeiros. Homenageados com a Medalha Tiradentes, Adelino Medeiros de Azevedo, Major da PM. Aplausos. 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 Obrigado. André Luiz Araújo Dias Ponteiro, capitão da Polícia Militar. Obrigado. Evandro de Souza Silva, segundo sargento da Polícia Militar. Evandro é da minha turma, só que eu sou mais antigo que ele. Só que eu fiquei soldado e ele virou primeiro sargento. Foi uma coisa que eu lutei muito, exatamente para que pudesse fazer o CAIS. É importante a valorização da nossa tropa. Evandro, uma honra. Sei que você está representando todos os 72 mil da nossa turma aqui. Uma honra mesmo. É uma honra. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Aplausos. Murilo Gomes Rangel, capitão do Corpo de Bombeiros. Murilo Gomes Rangel, capitão do Corpo de Bombeiros. Murilo Gomes Rangel, capitão do Corpo de Bombeiros. Aplausos. Rogério José Oliveira das Neves, advogado. Aplausos. 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 Vinícius de Moraes Alves, Cabo da Polícia Militar. Obrigado. Obrigado. Guildo Luiz Batista dos Santos. Vou quebrar o protocolo, quem vai fazer o discurso agora é o Guildo. Só tenho que agradecer ao pessoal do Bombeiro, ao pessoal que fiz lá para o Petrópolis. Essa medalha é mais do que merecida. Você é campeão. Obrigado, pessoal. Rapaz, isso foi sucinto, hein? Esse é campeão. Quem não conhece o Guildo, o Guildo conhece todo mundo, pode ter certeza. Se o Bombeiro vai falar assim, aquele ali é dali, de lá. Eu não é, coronel. Eu fui, estive em Brasília, no Estado Maior, no Ministério da Defesa. Rapaz, tinha que ver o Guildo. Meu Deus do céu, eu ficava doido. O Guildo entrava de um lado, descia, eu ia para o outro, chamava os generais, chamava todo mundo pelo nome. E conhece a história, eu acho que, eu não sei quantos anos o Guildo tem, não. Mas ele deve ter... Quanto? Não, de vida pública, mas... E você tem, deve ter uns 300 anos, que ele sabe tudo. Ele conhece todo mundo, sabe tudo. Eu disse, Guildo, você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que me acolheu aqui na Lerge, que me abraçou, quando eu cheguei aqui, como todos os outros. Não é funcionário, não. Nem é nomeado. É só um amigo de muitas pessoas aqui, que todo mundo tem um carinho muito grande por você, Guildo. E eu também tenho, que Deus possa te abençoar. E continue essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigada. 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 Obrigado. Obrigado. Foi rápido, não foi, gente? Mas muito gratificante e gostoso poder estar com vocês. Eu gostaria de chamar o coronel do bombeiro, Rafael Camilo, que se usasse a tribuna aqui, vai ser uma honra. Excelentíssimo senhor, deputado, Marcelo Dino, presidente dessa sessão solene, na figura de quem eu cumprimento todos os parlamentares desta casa, todos os agraciados, todos os oficiais e praças das nossas gloriosas corporações, policiais civis, agentes do Degaze, senhoras e senhores, é uma grande honra estar com todos aqui, recebendo essa honraria de mais alto valor do nosso estado do Rio de Janeiro. Quero saudar o nosso presidente da Câmara, da LERJ, deputado André Siciliano, que não está presente. Quero saudar o nosso secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, nosso coronel Leandro Monteiro. e cumprimentando o nosso, saudando o nosso comandante, eu saúdo todos os nossos oficiais aqui presentes, as nossas praças, obrigado pela presença de todos. Quero saudar o senhor Hildo Luiz Batista dos Santos, na figura de quem eu cumprimento todos os cidadãos civis presentes. Senhoras e senhores, estou muito grato e feliz em estar sendo agraciado com a mais alta honraria dessa casa e ter a oportunidade de compartilhar essa conquista com todos aqui presentes. Com mais de 30 anos de efetivo serviço, senhores, vejo com júbilo o reconhecimento da carreira dedicada inteiramente à segurança da comunidade nessa homenagem. O sentimento de gratidão e orgulho de ostentar a farda CAC como bombeiro militar que salva vidas e lida com heróis é imenso. Pertençam à família, senhor deputado, tradicional de oficiais bombeiros militares e aprendi a ser bombeiro desde pequeno com meu pai. Tudo que é doutrina e costumes castrenses foi ensinado por ele. Somos forjados, senhor deputado, ao longo de nossas carreiras a sermos os anjos da guarda de toda a população. Somos ensinados sobre o real significado da profissão que é a de salvar mesmo com o sacrifício da própria vida. Também é sabido que nós bombeiros em nossa essência somos preparados para suportar os mais variados senadores catastróficos e suportar as perdas em silêncio no cumprimento do dever constitucional. O interessante, senhores, senhoras, senhor deputado, de ser um bombeiro é que mesmo não estando em um quartel e de serviço continuamos sendo bombeiros onde quer que estejamos e estamos prontos a atuar. Não existe espaço para dúvida em nossa profissão. Existe, sim, muita adrenalina do barulho das sirenes que nos motivam nos comboios nos fazemos mais fortes e capazes para enfrentar o desconhecido. Certamente, nosso Deus, em sua misericórdia, sempre nos acolhe em seus braços e nos protege. E é em nome dele que agradeço essa honraria aos excelentíssimos senhores e o prestígio dessa noite de glórias. Deus nos abençoe e guarde nos guiando sempre. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado. Bem, gente. Como tudo tem início, tem meio e tem fim. Então, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, todos os senhores, todas as senhoras. o nosso respeito e admiração aos homenageados da noite. Também não posso deixar de agradecer os profissionais mais uma vez aqui que contribuíram com esse evento, teve alerje, cerimonial, que, na realidade, estão passando a sua hora. Então, fica meu agradecimento à segurança, departamento médico, de som, os assessores do nosso gabinete. e que todos tenham uma noite abençoada. E toda a minha gratidão a todos vocês que deixaram suas casas, seus parentes, que foram homenageados. Então, declaro encerrada a sessão e que Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos os homenageados, seus familiares, que todos estiveram aqui. Obrigado de coração. Mas a nossa luta continua. Afinal de contas, hoje é dia de festa, mas é um dia de batalha e de luta e glória a Deus por isso. Obrigado a todos. Encerramos aqui. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto